O deputado estadual, o capitão Wagner do PROIS, que é o que se chama de pedra no sapato da família Gomes, de Ciro Gomes e Cid Gomes, embora ele também seja um Gomes, mas é porque esse sobrenome, ele é uma espécie de sobrenome tradicional no vizinho estado aqui do Ceará. Mas o deputado capitão Wagner, ele fez uma denúncia muito grave, muito séria, que deveria ser observada pelo presidente Bolsonaro a partir das suas declarações de que vai colocar a Polícia Federal no encalço de governadores e prefeitos que estejam lesando o erário, não apenas, claro, em função da pandemia, mas também em função da pandemia, porque se trata de um momento emergencial, um momento delicado na história da humanidade, principalmente na história do Brasil e do Piauí, dos estados nordestinos, que são considerados estados pobres diante da situação econômica e financeira da nação. Há estados como o estado vizinho do Ceará que tiveram um desenvolvimento bastante acentuado nos anos 80 por conta da implantação de inúmeras indústrias de fábricas e, em certo caso, pode-se dizer que é um estado de destaque aqui na região nordeste, juntamente com o Pernambuco, juntamente com a Bahia, mas na grande maioria dos seus habitantes, termina enfrentando situações muito parecidas no tocante aos índices de desenvolvimento humano e não se justifica absolutamente, sob nenhum aspecto, sob o aspecto da lei, sob o aspecto do momento em que se vive essa ação que foi denunciada pelo deputado capitão Wagner Gomes quando ele diz que o governo do Ceará, através das suas instâncias, estaria se utilizando os recursos para fraudar licitações, para direcionar beneficiários destas licitações. É uma denúncia grave, oportunamente nós podemos, inclusive, trazer aqui para os nossos espectadores o vídeo do capitão Wagner, precisa pedir autorização, é evidente, para divulgar e, se você, claro, tiver informações sobre irregularidades, pode mandar aqui para a gente tonyrodrigues39.com, que eu estarei divulgando todos os fatos ocorridos aqui para os espectadores do nosso canal e, claro, pedindo às autoridades que adotem as providências necessárias. Acredito que deva ser uma ação investigada pela Polícia Federal de acordo com as declarações do presidente Jair Bolsonaro. Bom, nós recebemos o informe do doutor Anselmo Miranda, que é advogado de Terezina, com atuação junto ao Sindicato dos Postos de Combustíveis e ele nos informa que houve uma redução significativa no faturamento das empresas que trabalham com a venda de combustíveis. Cerca de 80% a menos nas vendas de gasolina, óleo, diesel, álcool, que é o chamado etanol e praticamente todos os demais insumos que são comercializados por essas empresas. E, por conta disso, houve uma demissão em massa no estado do Piauí. Cerca de 3 mil pessoas foram demitidas dentro de trabalhadores do setor de combustíveis em função desta situação que se vive hoje no Brasil e no mundo. Em contrapartida, o governo do estado parece completamente despreocupado com o que se está vivenciando no momento. Fez agora mais uma solicitação de empréstimo no valor de 350 milhões de reais. Não bastam os empréstimos já realizados, que elevaram o endividamento do estado para o pico praticamente máximo, a não ser, claro, na fala do secretário de Fazenda, Rafael Fonteles, ele nunca vai admitir. Mas é possível de se perceber pelo grande volume de empréstimos já contratados pelo governo, pelas obras paralisadas que o governo paralisa, é um sintoma muito claro por falta de dinheiro de que estes recursos não estariam sendo aplicados nas finalidades a que se destinam. Há quem diga que o dinheiro estaria sendo desviado para a folha de pagamento, para manter a folha de pagamento frente à incapacidade do estado em gerenciar os seus recursos próprios encaminhando um aumento, além disso, claro, porque tem os fundos de participação, um aumento na arrecadação. Então, não é a falta de servidores, não é que os servidores não sejam capacitados, é porque não existe uma política, uma determinação do governo no sentido de que isso aconteça. O governo trabalha única e exclusivamente, de um lado, na contratação de empréstimos, de outro, no controle da imprensa e dos grupos políticos, diversos partidos políticos, exatamente para manter essa política de empréstimos e de falência acenturada do estado do Piauí. Então, é um novo empréstimo no valor de 350 milhões de reais que está sendo contratado pelo governo do estado do Piauí. Bom, se você gostou, deixa aí o seu gostei, se inscreve no nosso canal e ative as notificações no sino. Também não esquece de compartilhar com seus amigos, familiares e admiradores. Tony Rodrigues, Além da Notícia.